A busca da conciliação entre pacientes e psicólogos nos processos de denúncia éticas foi pauta na tarde do segundo dia do 4º Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão. Os autores promoveram uma conversa com profissionais e acadêmicos sobre a mediação do Conselho Federal de Psicologia na solução desses tipos de conflito sem a necessidade de entrar em vias judiciais. É o que explica Nádia Rocha. Um processo ético é um processo extremamente longo, extremamente complicado e ele é equivalente a um processo civil. E muitas vezes há determinadas situações, há determinados contextos em que é possível que as pessoas se articulem e busquem uma solução que não passa necessariamente ou que evite passar por um procedimento ético formal. Então a ideia é de qualificar inclusive a participação das pessoas nesse processo de resolução de conflitos. Para João Batista, conselheiro do CFP, discutir a conciliação significa diminuir processos judiciais. O que a gente colocaria são as partes para poder resolver os seus conflitos não necessitando necessariamente da mediação do Estado para isso. Então essa é a importância fundamental. E hoje aqui a gente está abrindo um espaço onde a gente vai dizer o que nós fizemos até agora e ouvir das pessoas as contribuições o que eles podem trazer também para juntarmos a isso.